Como se a escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse a explodir. Mas cheguei a fala, negassei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis amansar a dor, me vi pela vida. Quis conhecer o amor, fez um chamamento. Cheio de carinho, passei, passei, te amarecer, comecei em ti. Coisa de bom menino, abraçando o pai. Coisa de mãe saudosa, mimando o filho. Fui me emocionando, amando, do gaiteiro, mas que te amameceiro. Repeti a mão. Vem me dando soco. Eu prendo-lhe um sapo cai. O pé pisoteia a mão. A cama repita em beijos. E quase arrebenta o fole que torce pra vida melhor. Coisa de bom menino, abraçando o pai. Canta pra nós. Coisa de mãe saudosa, animando o filho. Fui me emocionando, amando, do gaiteiro. Mas que te amarecer, comecei em ti. A mão vem me dando soco. E eu prendo-lhe um sapo cai. O pé pisoteia a marca. E a alma repita em beijos. E quase arrebenta o fole que torce pra vida melhorar. Que torce pra vida melhorar. Pra vida melhorar. Graças a todos, irmãos. Amanhã tem mais oito horas no nosso canal. Ernesto Fagundes, muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Um abraço afetuoso em todas as famílias que estiveram conosco. Um abraço. Tamo junto. Gracião! Fala, verga! É que nem!